E agora vamos falar de cinema. O Espírito Santo está sendo palco de um filme nacional que está sendo rodado em São Mateus. Conheça agora um jantar que foi feito no restaurante Quais Quais para apresentar o filme Lascados. E o jantar de lançamento do filme Lascados está sendo no restaurante Quais Quais. E vocês já sabem, quando a gente fala de Quais Quais, a gente fala de Chai Suede, que é um dos protagonistas, que vai fazer o Felipe de 19 anos, que é carismático, extrovertido, malandro e galinha. Parece com você, Chai? Não. Em alguns aspectos, sim. Ele é bastante solto, se vira e tal, e resolve tudo sozinho. Aí nesse aspecto, sim, mas a galinha, para frente, acho que não, né? Agora fala para a gente, como é que você vai fazer para conseguir pegar o sotaque paulista? Eu estou treinando, estou ouvindo meus amigos paulistas conversarem, percebendo o jeito que eles falam, a entonação, que eles dão as frases. Está ligado, mano? É ZL aqui, mano. O personagem é o Burunga, o Vitor, né? Ele é amigo do Felipe e do Deco, que são os outros dois personagens que fazem essa viagem. Ele é a parte mais nonsense dessa história, é a parte que vai trazer um pouco de aventura, um pouco de desordem. Ser nude é uma menininha do interior, na cidadezinha pequena, filha de borracheiro, acaba embarcando nessa viagem junto com eles. Ela quer fugir, ela não aguenta ficar naquela cidadezinha, então ela se esconde na Kombi e vai embora. E aí são muitas aventuras, ela usa a beleza, a sensualidade para conquistar os meninos e seguir viagem. Marcelo, conta um pouquinho da história do filme, como vai se passar essa longa-metragem. É uma história de três jovens paulistas que saem em busca de diversão para um carnaval na Bahia e nunca chegam na Bahia. E acabam aportando no Espírito Santo, onde várias peripécias vão ocorrer com eles. E vocês vão começar a gravar as cenas agora, vai começar a ser rodado. Quanto tempo, mais ou menos, vocês esperam para que o filme fique pronto e possa ser lançado? A gente espera que o filme tenha uma distribuição no início de 2014. Ter essa galera lançando o filme aqui no Quais Quais é uma honra, é muito gostoso ver todo mundo se divertindo aqui. E que, para o Espírito Santo, esse filme sendo rodado, passando boa parte do filme aqui, eu acredito que os capixabas devem se sentir meio orgulhosos também de ter um filme com essa grandiosidade acontecendo aqui no estado. E para nós do Quais Quais, é uma delícia receber você, todos os artistas aqui, é sempre muito bom. E é isso aí, Quais Quais é descontração, diversão e arte, né? Com certeza, para o público antenado da ilha, tem que vir aqui no Quais Quais. Opa, estou esperando vocês. É isso aí, né? É muito bom saber que tem um filme nacional sendo rodado aqui no Espírito Santo. E o interessante é que o coprodutor desse filme, Edson Matheus, foi ele que escreveu o início dessa história e depois o diretor conseguiu colocar no roteiro. Um beijo para todos os atores que estão agora trabalhando em São Mateus. Espero que o filme fique pronto em breve para que a gente possa assistir nas telonas.